Eu visitei a Casa Cor Paraná. É um evento que eu gosto muito, afinal, eu já participei cinco vezes. E esse ano é a 25ª edição. Meu nome é Jaqueline Cieberti e nesse vídeo eu vou falar pra você como que foi a minha visita na Casa Cor. Uma tendência que eu identifiquei foi a cor cinza. Ela foi usada em muitos ambientes, em vários tons e em diferentes materiais. As obras de arte tiveram lugar de destaque nessa edição e elas foram cuidadosamente selecionadas pela curadoria da mostra. Uma outra tendência que está muito forte é o uso da serralheria fina. Ela foi usada de diversas formas e com cores inusitadas. Além de muitos materiais, porcelanatos, papéis de parede e painéis em madeira. Os jardins também estão lindos e usados tanto internamente quanto externamente, na forma de jardim vertical ou no teto. Os profissionais que fizeram a mostra estão alinhados com as tendências do Salão de Milão. E essas tendências vieram pra ficar e a gente vai ver elas por muitos anos na nossa decoração. E a minha visita ainda teve uma companhia bastante especial, a minha filha, a Ana Cecília. E no meu Instagram você pode conferir algumas das fotos que eu tirei lá. Obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!